E aí galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolver E hoje eu sou aqui um filhote de rinoceronte lanudo e aqui está o meu pai e a minha mãe Bom, a gente está vivendo aqui no deserto e como vocês sabem no deserto a gente precisa muito de água Ainda mais porque somos criaturas tão grandes e constantemente queimamos muitas calorias E com esse calor e essa pelagem, fora a nossa pele que é muito grossa, a gente sente muito calor Então a gente precisa estar sempre se hidratando Aqui a gente pode ver uma movimentação de água, só que essa água é muito quente, nem dá para consumir A gente precisa achar um local com água em abundância Lá assim a gente consegue, porque nessas pequenas poças aqui, acho que isso é até bug, não dá mesmo para consumir isso aqui Ou talvez é uma água, sei lá, talvez seja até óleo do deserto, vai entender isso aqui Ou então aquele efeito de calor, só que parece que está meio bugado Mas enfim, isso nem importa muito Meu pai está na frente, minha mamusca está logo atrás E com certeza, logo logo, encontrará menos água para beber E isso é tudo que a gente precisa no momento Eu acho que seria uma boa ideia meu pai encontrar uma manada Ou alguma coisa do tipo Porque como a gente está no deserto As chances da gente virar comida Também não são pequenas não, né meu pai, né minha mãe? Ai ai E detalhe, tá? Minha mãe que está liderando aqui o negócio Meu pai está só parado olhando para ela Mas isso aí não é problema não Tem uma mãe-chefe também, não é nada ruim Quantas mães não tem chefe por aí, né? Peço a todos que, por favor, deixem um gostei no começo desse vídeo Se inscrevam se não for inscrito E ative o canal da... E ative o sino das notificações, tá? Para o canal poder continuar Eita! Olha só, eles brigando para me proteger, cara Nossa! Que legal, velho Muito bom Nossa, eles abateu o... Como é que é o nome desse bicho aqui? Um mazupia ou não? Isso aqui não é um mazupia não É um... Caramba, eu esqueci o nome desse bicho, velho Quem lembra? Comenta aí Eu não lembro não Esqueci mesmo Eu não lembro bem o nome disso aqui, cara Bug, não é tigre e dente de sábio também, né? Mesmo que tenha ali as presas parecidas, não é Não é tigre e dente de sábio Bom, vamos ficar esperto nesse deserto Porque... Ó, minha mãe parando para me esperar Vamos lá Vou procurar Vou ficar sempre perto Para não correr o risco, né? E voltando ao que eu estava falando Porque eu até parei Deixa um gostei Se inscreva se não for inscrito Ative o sino das notificações E ao final desse vídeo Siga o meu Instagram O link está na descrição Ou então você pode botar lá Então é isso, simbora Aê, finalmente encontramos água Agora eu como um bom filhote Como um bom observador Vou olhar em todas as direções Para ver se tem alguma ameaça Mas acredito que não E se tiver, fião Pode ter certeza Meus pais dão couro Mano, que sensacional, hein? Mas simbora Olha só Tá cheio de bicho lá na frente, mano Cara, sei não, hein? Meus pais, acho que eu vou por aqui, ó Eita, empaquei na pedra Mano, eu sou muito Eu estou muito gordo, velho O que é isso? Aê, vambora Uh, finalmente água para beber Vamos lá Vamos hidratar Aê, garoto Água Mano Mano Que que é isso, cara? Meu Deus Corre, 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 corre Meu Deus, se esconde, se esconde, se esconde Mano Mano Caraca, velho Na boa Meu Deus Nossa, velho Os meus pais foram Empurralados por denosucos Mano Mano E agora O que será deles? Caraca, velho Ficou um para cada um E eu não tenho nem como ajudar, velho Nossa Mano Nossa, velho Caraca Mano Que bicho mais Nossa, velho Olha onde eles ficam Nossa, velho Mano Eu leio Desse jeito que eu sou Vivendo nesse lugar Eu não sei se eu vou sobreviver, não Sinceramente Acho que eu não consigo fugir de nada, velho Se eu encontrar um rapto aqui É capaz de eu ir para a vala Imagina Nossa Mano O que eu faço agora? Não consigo nem pular, velho Pula Vai, ó Para subir na pedra Não dá, cara Pesado Pesado Lento Pelo menos eu me hidratei É melhor dar o fora desse lago Porque Se aqueles denosucos me encontrarem Eu viro farofa, filho Meu Deus E agora Para onde que eu vou, cara? Meu Deus do céu Meu pai Socorro 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 Caramba Olha o tanto de tiranossauro que tinha ali Eita Capossucos Mano O negócio não está nada bom para mim, não Não Está, não Vamos embora Para cima de uma montanha Porque tem mais chance de eu sobreviver Bora Vamos embora Isso Olha o escorpião Corre, 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 corre Vamos passar Vamos passar Passa, passa Eita O escorpião está vindo, meu Deus Ai, ai, ai Vamos correr Sem parar, sem parar Pega o boste Pega o embalo Vamos embora O escorpião está vindo, fio Por que se eu não estou correndo para a direção de outro Meu Deus Olha lá Um giganotossauro lá na frente, cara Mano Eu não tenho para onde ir Quer dizer Eu acho que eu tenho Vamos para lá Lá para cima Véi Sobe Sobe Pelo amor de Deus O escorpião está vindo Não, está vindo mais não Uff Aí Agora eu vou poder Passar por um bom tempo Sem que Eu seja afetado Pela sede Mas sempre que eu puder A noite eu vou lá no lago Tomo uma água Acredito que seja o método mais seguro Porque de dia Nem pensar Nem pensar Vamos ver se eu encontro uma rocha Um lugar com sombra E me escondo Se eu não vou ser tão afetado pelo calor E também vou me proteger de uma possível tempestade que possa vir Se eu for pego numa tempestade aqui Meu parceiro É vala Aqui tem uns cantinhos de pedra aqui Será que vai dar para eu me apoxegar? É Só preciso Tirar isso aqui Isso É É, né Bom, bom, bom Não está Mas Está bom Dá para Dá para quebrar o galinho, né Aí, olha Pelo menos aqui Não estou correndo o risco de ninguém me estraçalhar Vou dar uma descansada aqui nessa região mesmo Nesse canto aqui que eu encontrei Pelo menos estou bem escondido Nem o vento carrega o meu cheiro Para outras criaturas sentirem Então está ótimo Fora que tem um pouco de vegetação aqui Eu consigo pastar Ah, e tem uns cactos ali na frente, ó Tem água nos cactos Então Eu vou sobreviver com pouca água Mas vou tentar levar minha vida E depois, né Vamos ver Até onde eu consigo chegar Adoideceu É hora, gente É a hora Agora é eu E a luz da lua Se bem que aqui no ar Aqui, ó Eu não sei bem como está funcionando Essa iluminação Mas acredito que seja a luz da lua Só que eu não estou vendo a lua Deve estar tampada pelas nuvens Eu não sei Mas simbora, garoto Cadê o cacto? Deixa eu aproveitar E me hidratar um pouco, né Aqui, ó Acho que vai servir Ae, garoto Agora é só Usar Isso Boa Opa É, está tudo quieto Tudo no Anais Tenho aqui Tenho aqui Toda a vegetação possível Para mim Não vou me arriscar muito, não Agora é só crescer um pouco Quando eu estiver maior Eu volto Pessoal, já cresci um pouco Meu crescimento Está em 0.5 Eu já sou adolescente O lado bom disso É que agora Eu não preciso viver mais Com tanto medo Quanto eu vivia, né Já está bem claro Só que a gente está num Fim de tarde Se eu não me engano Vamos continuar sobrevivendo, garoto Mas eu sempre preciso estar Me movimentando E migrando Porque assim eu consigo Ganhar mais experiência E crescer mais rápido Só que eu tenho que me cuidar Porque Para algumas criaturas Eu ainda posso ser um prato cheio Eu acho que javali Não tem problema, né Eu vou tentar passar por aqui Se eles vierem para cima Eles levam Espera aí Parece ser um Oxint Olha só esse lugar Ah, esse aqui vai ser um ótimo Abrigo para mim Deixa eu ver logo Se esses javalis Brigam Se são agressivos comigo Ó, eles são Aqualéu Aqualéu Me morde não Meu Deus Mano Eu sou lento para girar Não, não, não Epa, me derrube não Me derrube não Mano Que isso Nossa, velho Vamos Toma aqui Mano Não consigo Não consigo Não consigo Revidar Vamos Vamos para a parede Vamos para a parede Caramba, velho Mano Javalis Véias carnívoros Retado, maluco Meu Deus Não consigo Revidar E desse jeito Vocês já vão me comer Vivo, cara Ó, vamos correr Vamos correr Vamos correr Mano, se fizeram Isso Vamos lá Aí Eu fiz o corporal Vou jogar eles para longe Isso Vai Fundada neles Então Vamos começar a pegar o chifre E eles vão para a bala Toma Agora, meu gente Vem Toma Agora, meu gente Vem Vem Agora vocês vão para o saco Toma Toma Deixa eu ver se eu não estou atraindo outra criatura para cá Não Não, agora Vocês tomam Vocês tomam Toma 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 Forção total Toma Isso Ah Já aprendi Eu tenho que estar correndo para causar muito dano neles Acho que fura de uma vez só Caramba Caramba Ah Corre Ah, está correndo um Toma Isso Toma Nossa Com uma só eu perfurei o lobo Caramba Vai embora Bora, bora, bora Vai embora Vai embora Vai embora Toma Essa foi dentro da alma Vai porcão Vem porcão Vem Afasta E Toma Nossa Bora 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 pegar os outros Deixa tudo num cantinho só Será que dá para pegar esse? Ixi, deu não Está de novo Pronto, agora é só limpar o lixo Está tudo aqui Enfim, o território está limpo Já carreguei todas as carcaças Agora vamos ver se essa área presta ou não Vamos ver se Esse trabalho foi em vão Eu espero que não tenha sido Mas É Dá para Olha, tem um esconderijo Aqui Ótimo Dá para ter uma ampla visão Então, ok Esse aqui é o meu novo lar Vou descansar um pouco aqui E depois a gente segue a nossa vida Já vi que o lado ruim desse lugar É que em alguns pontos não tem sombra Mas tudo bem Vamos explorar Para ir conhecendo o território E ver quais criaturas mais a gente pode Encontrar por aqui Simbora Mano Tem um bicho desmaiado aqui Olha só É um dente de sabre E é filhote Meu Deus Esse aqui é dos grandes Esse aqui na fase adulta Acho que fica do meu tamanho E agora O que vocês acham da ideia, hein Um herbívoro Adotando um carnívoro Eu não sei se seria uma boa ideia não Sabe por quê? Ele poderia me devorar Ou por outro lado Poderia ser uma ajuda Agora é uma decisão difícil Que eu tenho que tomar Eu abandono esse bichinho aqui Ou adoto E... Tenho duas chances Morrer nas mãos dele Ou ter uma proteção para o futuro O que vocês acham, pessoal? Deixe sua opinião aí nos comentários Que no próximo episódio Eu faço o que vocês decidirem, ok? E se vocês quiserem me mandar mensagem no Instagram Lá você vai reforçar mais ainda o que você quer Porque... Fica mais fácil de ouvir, ok? No Instagram O link está na descrição Aguardo vocês Até o próximo vídeo Um beijão e um abraço aí Pra todo mundo que assistiu esse vídeo até o final Não esquece de comentar não, hein E se você preferir que eu adote essa criatura Já aproveita E dá o nome Aparentemente é uma fêmea Pela coloração Mas... Até lá a gente vê Então... Um beijão Um abraço E tchau Tchau